Fala galera que falou, sou eu né mano, a lenda, o terror, os coach dos coach, o pro dos, o ruim dos ruim, dos piores dos piores, o platina mais ruim do critical ops e do Brawl Stel, sou o pior jogador que só joga encurralado e ganha, mas vai trazer o que mano, aqui vai ser tipo um x1, o nome é arena dos gado, eu fui na carreira porque disse mano, eu quero gravar x1, e eu vou jogar contra quem, o cara que todo mundo odeia, Lucifer, quem que conhece na live, na live, tão ligado, o cara é o mito dos mitos, o oprimidor dos oprimidores, e vai ser como mano, vai ser um areninha, x1zinho, brabo, vou apanhar, claro, e vai ser como, nós escolher os Brawler, tá ligado, e vai ser isso mano, e nós vai entrar numa arena e vai cair na porrada, e só vai meu amigo, ixi mano, sabe qual é o pior, eu botei os spawns errados, eu já tô organizando isso aí, mas ele vai lá pro outro lado, e nós vai jogar, tá ligado, só vai. Eu pensei que o mapa ia até ficar pequeno, mas ficou até grande, opa, opa, carai que velocidade de corno, aí o que acontece, esse mapa aqui nós pode correr, pra generar a vida, tá ligado, e você pode correr à vontade, tá ligado, só não pode pegar essas caixas, caixa é indicador de que é a porta pra não ir pro outro lado, caixinha, um jeito, de não, não, não poder ficar um mapa grandão, e não, não ter esse bagulho, entendeu. Vamos só esperar aqui. Ah! Ele vai pegar a outra, pegou a outra, fodeu. Ui, ui, corre, corre, corre. Ô, a torre tá sábado onde eu tô, né. Toma. Calma aí, calma aí, eu tenho estratégia mano, se eu conseguir ir. Vai ser bom, vai ser bom, vai ser bom. Eu vou correr pra cá, eu vou correr pra cá, eu acho que ele vai cipar. Valeu, 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 não, 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 corre, corre, corre. Não! Porra, eu não consegui fazer estratégia mano. Ô, caraca, eu ia botar a torreta no mato, ia conseguir. Primeira partida, já tomei um pau. De lei, né, foi burrão. Já vou meter aqui qual o próximo. Vai ser a Jessie. É isso aí mano, eu vou apanhar e é isso aí mano. Vocês viram e correram, ah, calada. Ah, é só fechando a minha vida, né. Vamos lá, próxima partida, vamos lá, né, apanhar de novo. Ô meu Deus, mas também esses pau só vem assim. Espera aí. Pera aí. Calma. Calma aí. Toma. Opa. Hum, quase. Ele vai esperar regenerar. Opa. Tome. Tome. Vale. Esse corno. Vai ter que sair. Aí. Tá, pera. Calma. Calma. Ô Deus. Tome. Corre, 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 corre. Calma, calma, calma. Calma aí. Pô, perder de Jessie é pai, ó. Perder de Jessie é pai, não perde não. Bravo, brabo, 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 brabo. Porra, Jessie é essa aqui, minha casa, né. Vamos digaio agora, galera, beleza? Mano, é só um vídeo de zoeira, galera. Então, nós tá fazendo isso aqui, tá ligado? Eu ia fazer outro minigame que era o pega-pega. Que era até no mapa do bolinho, tá ligado? Só que aconteceu que... Que não acabou, que tem a própria experiência de eu fazer isso em live, tá ligado? Beleza? Beleza? Ui. Ui. Não. Morri. Ute! E esse é o final do vídeo, galera. Terminou em empate. Mano, desculpa aí por eu não tá tão animado e tal. Não fazer tão vídeo bom. Mas é isso aí, pô. X1zinho, minigamezinho de X1. Arenazinha. Braba. Cabei ele na porrada. E é isso aí, galera. Fala. Então é isso aí, galera. Eu vou tá finalizando aqui. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Falou. E fui. Então, galera. Eu só queria avisar que... Eu perdi. Eu perdi.